Eu comecei nesta casa há 43 anos como funcionária. Eu não pensava em fazer direito, a minha carreira de eleição era arquitetura, mas a vida vai encaminhando a gente e acabei fazendo direito e me encantando, não só com o estudo em si, mas pela possibilidade de, através do direito, nós conseguimos ajudar as pessoas, transformar vidas, ou seja, buscar concretizar os ideais de igualdade, basicamente isso, os ideais de igualdade. Como eu coloquei no meu discurso de posse, a minha origem é bastante humilde. O meu pai era um soldado de polícia, a minha mãe uma costureira e de um subúrbio, subúrbio de olaria ali nas imediações hoje do que seria o alemão. Então foi só através do estudo, só através do estudo e do trabalho que eu cheguei aqui. A rigor, nós mulheres só fomos efetivamente para as faculdades na década de 60, de uma forma regular, porque até então eram participações esporádicas. E com isso, nesse processo histórico, hoje nós estamos no ápice das nossas carreiras, ocupando posições de destaque entre o grupo profissional e aí a presidência, a direção, é uma consequência natural. A importância de uma mulher exercer esses cargos, eu acho que é o outro olhar que nós poderemos dar, não só sobre a gestão como um todo, mas principalmente nas relações humanas, internas e externas. A mulher, historicamente, tem esse papel, o papel do cuidado, o papel de ser um ente agregador. E eu acho que esse é o diferencial que a mulher pode colocar na sua gestão. O nosso tribunal, em primeiro grau, as mulheres já são em maior número. Elas já atingem, acho que 53%, é, 53% dos magistrados de primeiro grau. Agora, em segundo grau, esse número é menor. Nós, hoje, somos cerca de 30% dos magistrados. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro é o maior número de mulheres dentro, no segundo grau, em todos os estados da federação. E até sexta-feira passado, os quatro tribunais do estado eram dirigidos por mulheres. O Tribunal do Trabalho, na sexta-feira, nós tivemos a assunção de um presidente homem. Então, por enquanto, outros três tribunais do estado são dirigidos por mulheres. No que toca ao direito, seria continuar a luta pela igualdade. A luta pela liberdade, em princípio, já teria sido vencida através de toda a história. No momento atual, nós temos que buscar a igualdade e o respeito à diversidade, que é um outro ângulo dessa mesma questão. Nós vemos que a maioria dos conflitos, eles surgem exatamente da não aceitação daquele que não é igual, daquele que é diverso. Então, as questões de bullying, por exemplo, as questões de violência, elas se originam dessa incapacidade de se aceitar o outro tal como ele é, com as suas particularidades. e eu acho que esse é um grande papel do direito, né? A gente buscar a paz social através desse caminho. Dentre os focos escolhidos para a atual gestão, estão a gestão dialógica e a comunicação interna e externa. Nós identificamos esses focos como de grande importância para o poder judiciário. Então, manter o diálogo, manter a conversa aberta com diversos segmentos do próprio sistema de justiça, mas além do sistema de justiça, é muito importante. Então, daí, nós estarmos pensando em focar a comunicação interna e externa de uma forma bastante intensa. A gente precisa de espaços, de verdadeiros fóruns de debate. Hoje, eu estava numa fundação onde eu sou professora e nós discutíamos exatamente isso. A necessidade de espaços onde os temas sejam abordados de uma forma ampla, de uma forma libertária, de modo a se ter algumas conclusões, nem que não sejam conclusões definitivas, mas conclusões parciais que nos permitam continuar essa discussão. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.